O que vem primeiro no processo de composição, a letra ou a melodia? O sofrimento, próximo. Qual o impulso que existe pra escrever uma música? O sofrimento, próximo. 3, 2, 1, foi! Nossa composição favorita? Aí é complicado, né? Escolher a filha preferida é difícil, assim. Gosto muito de brechó, de geladeira, de como sem mim. Gosto muito de voltando pra mim. Cada música vem de um lugar, cada música vem de uma história. Então cada música traz um negócio diferente, né? Então é muito complicado escolher a preferida. Top 3. Top 3? Em terceiro lugar eu colocaria brechó. Em segundo lugar, não. 3 é muito difícil. Não precisa ser na ordem, exatamente. Não precisa? Não. Geladeira, brechó e como sem mim. Quais são suas principais referências na hora de compor ou produzir uma música? Bom, na hora de compor, a referência vai mais do que eu preciso falar, assim. Então do jeito que eu falo, eu vou escrevendo. Do jeito que eu preciso falar sobre aquele assunto, eu vou escrevendo. Pra produzir também é mais muito do que a gente já tem de personalidade no Gustavo e o Mioto, assim, aí quando eu e o Neto sendo pra produzir, a gente já vai mais ou menos na linha que a gente sabe que é o artista, assim, né? Os dois vêm da personalidade do artista, já. Como você escolhe as palavras que você usa pra definir bem e passar o que você tá sentindo? Como você tem noção? Eu gosto muito de metáforas, assim, que eu acho que explica muito bem quando eu preciso explicar alguma coisa difícil. Eu uso metáforas, assim, nas músicas, tipo geladeira. Parece que eu tô numa geladeira esperando a data de vencer, como se eu estivesse esperando a pessoa voltar e ela não vai. Eu gosto muito desse tipo de metáfora, assim, e existem canções, assim, como Contramão e A Voltando Pra Mim, que aí já não tem explicação. É uma letra muito simples, assim, é uma conversa, né? E aí quando é conversa, ela é auto-explicativa. Alguém com quem você já compôs e as pessoas não sabem? Carol Biazin. Você sente medo de se expor quando compõe alguma coisa sobre algo que você já viveu? Mesmo que não seja o que eu vivi, a galera vai achar que é. Então, tanto faz, assim, a galera vai criar uma teoria incrível sobre. Já escreveu sobre uma situação que não foi você que viveu? Já, com certeza. Fake news coladinha em mim, por exemplo. E de onde vem? Tipo, pessoas próximas. Amigos, filmes, livros, séries, muita coisa. Você compõe com papel e caneta ou prefere gravando? Eu vou no gravador. Geralmente, se eu tô compondo com outra pessoa, eu peço pra pessoa escrever a letra. Gravo no gravador ali do telefone os pedaços de melodia que a gente vai fazendo. Mas, geralmente, eu peço pra pessoa escrever a letra. E aí eu fico pedindo, cara, lê a letra pra mim. Mas eu dei poeticamente aqui, pra eu entender como é que tá a conversa. Quando você percebe que canetou? Quando eu sinto um negócio, assim, eu tenho um negócio aqui, assim. E aí, quando eu sinto, quando eu escuto a música depois, termino de fazer, não escuto mais. No outro dia, daqui dois dias, três dias, assim, eu paro. Aí eu escuto de novo, se eu ainda estiver sentindo aquele negócio. Acreditei o que eu aceitei. Show? Muito obrigada. Ai, gente, sempre muito mágico gravar. Prazer.